Olá você, eu sou Adriana Lira, sou psicoterapeuta especialista em vítimas de relacionamentos abusivos e terapeuta de reprocessamento generativo, a TRG, que é uma terapia breve de resultados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero explicar para você, prestar bastante atenção nos pequenos detalhes do modus operantes do narcisista. Quer saber como? Caneta e papel na mão, me aguardem rapidinho, só vou te deixar um recado e volto já. É papum! Então, antes da gente ir direto para o vídeo, eu preciso convidar você, você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e a vir fazer parte da família Vai Dar Tudo Certo. Se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, você já conhece, aciona, não esquece, aciona o sininho de notificação para que você seja sempre avisado toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui. E se puder, eu peço que vocês deixem o like de vocês para ajudar a esse vídeo rodar e a gente poder alcançar pessoas que estejam precisando da nossa ajuda. Faz aí a tua parte, beleza? Então agora sim, bora, 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 bora para o vídeo comigo. Então é muito importante que você ou decore ou que você anote, até porque hoje eu vou dar vários exemplos do que eu passei. Em primeiro lugar, senso de superioridade. Como é que se dá isso? Ou ele é o melhor em tudo, sabe mais do que todo mundo, entende de todos os assuntos, entende mais das coisas do que os próprios técnicos, especialistas, profissionais de uma determinada área, chefes, pastores, ou tem uma linha tênue aí. Ele se vitimiza num nível tão hard, mas tão hard, que não chega nem ao ponto de pedir ajuda de ninguém, mas consegue ajuda de todos aqueles que ele sabe que pode ajudar. Por quê? Porque conta a história de sofredor. Eu vou dar alguns exemplos do que esse olho aqui, esses dois olhos aqui, presenciou. Numa blitz, quando ele ia ter o veículo apreendido, olha como é que é a narrativa. Pô, oficial, pô, oficial, faz isso comigo não, oficial. Sou trabalhador, eu tenho uma filha especial. Amanhã é aniversário dela, tô aqui na luta, tô aqui na batalha. Pra comprar um bolinho pra minha filha, levar uma bonequinha pra minha filha. Mentira, porque no dia seguinte, de fato, quando eu vi isso, de fato era aniversário da minha filha. Mas a única coisa que ele deu foi 80 contos pra pagar um pulo a pulo. E isso ao longo de toda a vida da menina, em todos os aniversários. Então, com isso, ele manipula a empatia do outro, contando até mesmo um fato que é verdade. Mas sempre verdades misturadas com mentiras. E isso causa confusão. O outro fica muito sem graça porque, coitado, coitado, ele tem uma filha especial, tá na batalha, é um trabalhador, precisa comprar o bolinho e a bonequinha da filhinha. Não tem como pagar os impostos do veículo, né? E quando ele sabia que a pessoa tinha uma certa condição financeira, a narrativa era assim, isso sempre, observem isso. Eu queria tanto comprar aquela parada, queria... Mas cadê? Não tem dinheiro, cara. Não tem nem cartão. Se eu conseguisse, pelo menos, alguém que tivesse um cartão pra me emprestar, pra poder parcelar, aí ficava mais fácil. Mas fica muito complicado. Ele falava isso pra pessoa que ele sabia que tinha uma condição financeira ou então que tinha um cartão pra poder emprestar. Se coloca no lugar dessa pessoa que escuta isso. A pessoa se sente tão envergonhada até. Fica tão mal com aquela situação, porque, afinal de contas, ela tem mesmo ali um cartão ou uma condição que ela pode ajudar, que ela acaba oferecendo a ajuda sem que ele mesmo peça. Sacaram como é que é a situação? E isso faz com que a pessoa que tá na situação que poderia ajudar, entender-se que o problema do pobre é o rico. E não é assim que funciona. Anota o outro aí. Dois. Reversão de culpa. Narcisistas nunca vão assumir responsabilidade por absolutamente nada. É nada. Muito pelo contrário. Eles vão sempre justificar as suas atitudes erradas, inadequadas, equivocadas, revertendo a situação pra cima de qualquer uma outra pessoa. Sempre levando o outro a entender e a assumir uma culpa que não é dele. Como é que eles fazem isso? Justificando o que fizeram e que agiram, porque o outro fez alguma coisa que levou ele a fazer isso. Vou te dar alguns exemplos do que esses uvidinho aqui ouviram ao longo de 25 anos. Claro que eu te agredi. Também puderam. O que foi que você fez? Por que eu te agredi? Eu te agredi porque você falou alto, porque você gritou, porque você apontou o dedo pra minha cara. Claro que eu tinha que te trair. Óbvio. Fui procurar na rua. Eu não tenho mulher em casa. Agora, acreditem no cúmulo que eu vou contar pra vocês que eu ouvi. Sim, eu ouvi. Você sabe por que eu perdi o emprego? Por que eu fui mandado embora? Porque você foi na sua página social pessoal. A minha página social pessoal. Você postou aquilo lá na sua rede social. O povo vê um negócio desse e pensa assim. Aí ó, a mulher do cara é louca. A mulher desse homem é doida. Manda ele embora porque a mulher dele é louca. Acreditem. Eu ouvi isso. E por um momento, cheguei a ficar confusa e me imputar uma responsabilidade que não é minha. E pegando esse gancho aí, todas as ex são loucas, desequilibradas, desajustadas. Usam os filhos, fazem alienação parental. São tudo louca. Todas as ex são loucas. Uma ou outra, talvez não seja, mas é a tal da linha Tênue. É porque essa ele mantém no controle por algum suprimento que é interessante pra ele. Preste atenção nisso. Porque a próxima louca é você que tá na lista. Anota o outro aí. Três. Confusão mental. Gente, eu acabei de falar. Eles contam mentiras, computadas de verdades. Ou contam verdades, inserindo mentiras. Mas é nessa vibe aí, de tal forma, que nos leva mesmo a ficar confusos e a chegar ao ponto de duvidar da própria sanidade. Sabe? Fica na dúvida daquilo que ouviu e daquilo que inclusive viu. Que não era bem assim. Te leva a duvidar. Gente, eu tenho clientes que chegaram ao ponto de anotarem nas agendas e em cadernos as coisas que estavam acontecendo porque estavam começando a acreditar que estavam mesmo enlouquecendo, que estavam com alguma deficiência na sua sanidade. Prestem atenção nisso. E isso, principalmente com os narcisistas ocultos, é de uma maneira muito velada, muito sutil, a conta gotas, dia a dia. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo do que eu vivi, mas você, muitas das vezes, deve ter vivido também. Qual vítima de um narcisista não ouviu o que eu ouvi a vida inteira? Você é louca. Você tem que se tratar. Você é totalmente desequilibrada. Quando eu peguei efetivamente ele com uma pessoa que eu considerava ser a minha melhor amiga, eu duvidei do que eu tinha visto. Eu duvidei que aquilo estava acontecendo porque a narrativa era você viu o quê? O que você viu demais? Mas a gente só estava num sábado à noite, quase meia-noite, voltando da igreja, ela trepada no rabo da minha moto e eu entrando na casa dela à meia-noite. Você viu o quê? Só estava levando ela para casa, a gente estava voltando da igreja. Gente, vocês sabem que eu realmente duvidei disso? Eu comecei a acreditar que era possível mesmo que eles estivessem voltando da igreja e que só não quiseram me falar. Claro que eu questionei a respeito disso, mas você vai questionando e aí ele vai respondendo e aí ele vai justificando, sempre jogando para cima de você, contando histórias mirabolantes e a gente vai se afastando daquilo que viu. Porque eu não ouvi, mas eu vi. E vi de tal maneira, tão de tal maneira ele enxergando que quando ele me viu, ele fugiu com ela. A covardia chega a esse ponto. Fugiu com ela. Sumiu com ela. Nem parou quando ele me viu, porque eu estava esperando os dois chegarem. Tem muitas outras frases, do tipo, você não entende nada do que eu digo. Você não entendeu o que eu quis dizer. Agora, tinha uma clássica. Essa era a clássica. Você não entende nada do que eu falo quando eu digo para você bom dia, você entende, boa noite. E você sabe que a gente vai imputando isso sobre a gente? Vai passando por cima, os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, a gente sempre ouvindo isso e deixando para lá. Isso é um perigo, gente. Isso é um perigo. Anota o quarto aí. Inveja. Se alguém tem alguma conquista ou compra algo que tem um certo valor, tem que ter a narrativa mas fulano está com dinheiro, hein? Gente, ter dinheiro não é crime não, sabe? Muito pelo contrário. É ser próspero. É ter vida em abundância. Não é viver como um pedinte, não. Agora, a gente nem sabe da vida da pessoa. A pessoa, às vezes, já não está mais com dinheiro. O dinheiro que ela tinha, ela comprou um carro, ela comprou uma casa e agora ela está totalmente sem dinheiro. Mas só ela sabe as renúncias que ela precisou fazer para juntar o dinheiro dela. Por quê? Porque colocou na vida um objetivo a ser alcançado. É assim que você precisa fazer na sua vida. Estabelecer um objetivo e é foco. Direto e reto. Não olha nem para a direita e nem para a esquerda. É foco. E a inveja, ela se estende a todos, inclusive integrantes da família. Exemplos do que eu vi quando o irmão dele comprava um teclado e teclado é caro, né, gente? A gente sabe disso. Mas o irmão dele tinha um foco, tinha um objetivo. Ele sempre tinha que falar com um ar de reprovação. Ele reprovava. Porque o preço de um teclado, muitas das vezes, dá para comprar um carro popular. Então, ele sempre comentava com dinheiro a mole. Quero ver sem dinheiro fazer essas graças. quero ver rebolar a bunda no asfalto como eu rebolo, ter a vida que eu tenho, fazer essas graças. E ainda vinha com frases assim, eu não sou burro não, gente. Eu só não dei foi sorte na vida. Como se as conquistas dos outros fossem sorte. E não empenho. Um outro exemplo da inveja que eu vivi. Eu tinha uma amiga que tinha um carro, um carro não, gente, que aquilo não era um carro, aquilo era uma nave espacial. Mas ela se sentia insegura em dirigir e sempre me pedia para dirigir para ela. E é claro, ele não gostava de me ver dirigindo um carro daqueles. E também não gostava que ninguém próximo a ele tivesse um carro daquele. Porque, afinal de contas, mostrava ter mais status do que ele. Então, como eu sempre dirigia esse carro, diversas vezes, ele me incentivou a... Esqueci a palavra, gente. Esqueci a palavra. Ele me incentivou a convencê-la a vender esse carro para mim. E eu dizia, mas como é que eu vou comprar um negócio desse, criatura? Eu não tenho dinheiro nem para comprar o pão de amanhã. Ah! Fala para ela te vender, ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro. Manda ela te vender. A perder de vista, em parcelas, a perder de vista. Sempre assim. Prestem atenção nisso. E esse era um comportamento muito constante. Muito constante mesmo. Fazia com que as pessoas vendessem as suas coisas que ele queria ter por precinhos, camaradas, a perder de vista, desvalorizando as coisas dos outros. Ele conseguiu muitas coisas desse jeito. Com esse modus operandi de ser. Contando história de sofredor e sem pedir. A pessoa do lado de cá toma a iniciativa e oferece. Porque ele manipula o cenário para isso. E anota aí o quinto. Tratamento de silêncio. Toda vez que você confronta o narcisista com fatos e contra fatos, não há argumentos, ou seja, você deixa ele sem argumentos, ele dá o tratamento de silêncio. Ele se cala. Fica mudo. Ele te pune com o silêncio. Te deixa falando sozinho. Some por dias, por meses e depois aparece como se nada tivesse acontecido. Mas quando se vivem juntos, eles se calam e fazem cara feia de tal maneira que a vítima desse ser se sente tão mal por ter confrontado com a verdade que chega ao ponto de pedir desculpas por ter feito isso. Eu, toda vez, sem nenhuma exceção, toda vez que eu confrontava na DR com esse jeitinho um manso meu de ser ele. Fazia assim, mordia a língua e aqui a posição é porque ele pegava o cabelo e ficava puxando os cabelos. E olha, puxou tantos cabelos, puxou tantos cabelos, puxou tantos cabelos que hoje não tem mais um fio naquela cabeça pra contar a história nessa terra. Sem contar que literalmente saía, abria o portão e ia-se embora, saía, ia-se embora, sabe de onde que ia. Depois voltava como se nada tivesse acontecido. Anotem o outro aí. Mentirosos, compulsivamente mentirosos, por isso são chamados de mitomaníacos, que são as pessoas que têm compulsão em mentir. Mentem por tudo, mentem por nada, mentem pelo que não faz o menor sentido em mentir. Por pequenas coisas, por coisas bobas, gente, não faz o menor sentido em mentir. Mas é pela compulsão, pela disfunção. Quer um exemplo do que eu cheguei ao ponto de ver em questões de mentiras? Mentia o próprio nome. Para um, ele se chamava João. Para outro, ele se chamava José. Não é complexo? É complexo, eu sei que é. Hoje eu conto a minha história com tanta propriedade que ninguém mais ousa me chamar de louca. Mas quando eu contava totalmente desvairada, desequilibrada emocionalmente, desfuncional emocionalmente, sem nenhuma inteligência emocional, eu pagava de louca. Anota o outro aí. Desvalorização. Tem que estar sempre muito atento, principalmente se for do tipo oculto, porque eles são muito sutis, velados, sabe? É como pegar um martelo e todo dia, pum, dá uma pancadinha na lataria do carro. Isso vai minando. Ao longo do ano, o carro está destruído como se tivesse batido num poste a 300 km por hora. Então, do tipo, elogios que você não sabe como trazer para você, se como elogios ou críticas. Do tipo, seu cabelo é lindo, seu cabelo é maravilhoso, eu adoro a cor do seu cabelo, mas se você cortasse ele curtinho ou pintasse de outra cor, ficaria melhor. Como é que a gente recebe isso? Como um elogio ou como uma crítica? Está vendo como é que desvaloriza e causa uma confusão? Uma outra vez eu passei pela seguinte situação, ele me devolveu a minha filha dizendo para mim que as pessoas haviam elogiado muito a minha filha, que a minha filha era muito educada e eu respondi, muito obrigada. O que veio em seguida do muito obrigado é nesse ponto não tenho o que falar. Eu recebi o elogio e a crítica veio em seguida. Eu fiquei de um jeito que é um elogio, eu sou boa mãe, eu educo direito a minha filha ou é só nesse ponto que eu presto como mãe? Isso é desvalorização. E somando tudo isso na equação matemática, o resultado é total falta de empatia. E agora é com você. é com você. Se você sabe que vive um relacionamento assim, ou então assistindo a esse vídeo você chegou à conclusão de que é isso que você vive, saiba que só, única e exclusivamente, só depende de você quebrar as algemas, cortar o lacre dessa relação tóxica tóxica que você vive. E você que nunca passou por isso, mas está aqui, parabéns, que bom que você está aqui aprendendo sobre esse modus operandi de ser de um ser dessa espécie tão tóxico, porque eles estão aí aos milhares, aos milhões, como os gremlins, quem é da minha geração sabe o que eu estou falando, gremlin, é um filme que tinha um bonequinho muito lindinho, muito bonitinho, mas que não podiam molhar ele com nenhuma gota, uma gotinha e saiam, multiplicavam dele milhões de monstrinhos, é assim que nós estamos vivendo. Mas Adriana, como é que eu faço para sair desse ciclo? Como é que eu faço para me libertar? Eu sou presa nisso, eu sou presa naquilo? Comece fazendo terapia, tenha isso como um objetivo, dá um jeito, coloca isso no seu orçamento. A terapia, ela acelera em 20 vezes esse processo e isso que você vive demanda a pressa. Eu posso te ajudar. Entra em contato comigo, marca a tua sessão, começa agora a terapia aqui através do número ou aqui embaixo num link que tem no descritor que você fala diretamente comigo. Bora transformar essa realidade aí em outra realidade. Você que veio comigo até o final do vídeo e acabou lá no início se esquecendo de se inscrever no canal, se inscreve agora, aproveita que ainda dá tempo no botãozinho vermelho aí embaixo. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Acredita aí. Toma postura. Vai dar tudo certo. !